Mas ó, nessa linha temporal aí, depois desse projeto, quanto tempo demorou dessa tentativa? Ah, o Cavalinho tava com a gente, cara. Por isso que a gente conversou com o Cavalinho. É! Não, eu quero falar, o Cavalinho tava... Cara, é gente pra caramba, meu. Então, umas 15 pessoas, não é que você falou? Não, quem não, mas... Não, umas 10? 10, com certeza. Eu contei várias pessoas. Ah, gente. E daí pro YouTube, quanto tempo e por quê? Porque você falou que no primeiro momento... Eu tava fazendo o Net Deal. Aí começou essa história mais forte de YouTube, YouTube, YouTube. Aí me falaram que... Ah, porque o Whindersson Nunes ganha, faz 200 mil reais por mês. Eu falei, mano... Nem a pau. Olha pra mim. Meu, 200 pau, cara. Eu coloco minha equipe inteira aqui, o mês todo pra treinar. Eu falei, não faz. O cara não faz. Fui olhar o vídeo, eu falei, não faz 200 mil reais. O cara sem camisa, né? E o cara fazia mais que isso. E hoje em dia faz muito mais. Não, tá. É absurdo. Então, tudo bem. Ele é genial, beleza. Mas, é... É genial mesmo. Eu acho ele genial. Cara, é fora da coisa. Eu acho que aparece um cara que nem ele de vez em quando, não é? Isso é outra coisa. É uma junção de coisas. O cara não pode se basear e falar assim... Nossa, o Whindersson Nunes ganhou dinheiro fazendo com uma câmera, porque é isso, com uma câmera assim. Mas não é só isso. Ele é genial, mano. É reduzir o trampo dele a... Não é assim. É genial. Você sabe disso. Vai lá. Pega um celular, então, e faz uns vídeos lá. Se fosse fácil, eu tava cheio de Whindersson. Tudo bem. Hoje nós estamos em outra época, tá? Eu acho que isso também. Quando começou, era menos gente, menos conteúdo, e eles tiveram mais oportunidades nesse sentido. Mas, assim, se o cara não fosse bom, eu não ia pra frente. Claro que não. É simples, cara. E aí, eu falei, não, é bom. Enfim, eu falei, ok. Vou fazer. Vamos fazer YouTube. Aí começamos a pegar as matérias antigas minhas. E eu peguei umas coisas da Record, foi meu primeiro emprego, basicamente. Eu estive antes na TV Futura, mas eu não tinha... Desculpa. Eu não tinha... Acesso a esse material. Eu fui educado. Eu podia ter arrotado aqui no seu microfone, cara. Não vou fazer isso. Mas não seria o primeiro. Pode ter certeza. Aqui a galera arrota. Enfim, eu nem sei onde... Tá falando o quê? Você falou que não tinha acesso a esse material, e o primeiro que você teve foi da Record. Então, eu não podia ter acesso a TV Futura, não tinha acesso, então eu coloquei da Record. E aí eu coloquei material que era inédito, entre aspas. É que, na verdade, era inédito. Que era o negócio da Pororoca. Aquilo não tinha ido pro ar? Você já viu o Pororoca, não? Claro. Quem nunca viu? Não. Não, você tá falando daquela... Sim, aquela onda, cara. Aquela história toda aqui. Foi um material que não foi exibido pela TV Record, porque foi a época que eu saí da Record pro SPT. Então, a Record não exibiu. Eu gravei e fui embora. Tá. Foi quando entrou a Manu, o caras tem no meu lugar. E aí eu fui pro SPT e nunca exibiram. E aí eu peguei esse material e joguei na internet. E foi o que deu. E aí me deu a resposta, assim, dizer... Porque eu atingi... Eu fui no mundo inteiro. Eu fui o meme de sei lá de que ano, do caralho que foi. E aí eu falei, what the fuck? Isso é... Meu... Gente do mundo inteiro escreveu pra mim. Você recebeu o WhatsApp de todo mundo? Do mundo inteiro falando o que queremos. Eu falei, porra, isso é grande, cara. Aí eu comecei a ver canais que usaram isso aí. Dando 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões de visualizações. Eu falei, porra, isso há 4, 5 anos atrás, entendeu? Aí eu entendi que a brincadeira era outra aqui. E aí, enfim. Começamos a dar mais atenção pro YouTube mesmo. Um. Obrigado.